Eita, eita donadinha, e aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança no ar, liga pra todas as meninas Passa que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança no ar Igual pra todas as meninas Passa que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso Recuse imitações